A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO A BOFICA CHAPRIMO Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido A BOFICA CHAPRIMO 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 Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido A BOFICA CHAPRIMO 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 Nós chegamos pra ficar Paraná ser o baile doido A BOFICA CHAPRIMO 100% eu é doido Obrigado.